E aí pessoal, bem vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo informativo referente ao Nintendo Switch Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre pronunciamentos referente a facilidade de desenvolver para o console Vamos lá Ubisoft, o líder narrativo de designer, designer narrativo, sei lá, Andrew Babbage, da Ubisoft de Milão Recentemente numa entrevista ele falou quão fácil foi desenvolver Mario Raptors Kingdom Battle para o Nintendo Switch Antes de entrar no mérito dessa notícia, vai lembrar que diversas outras desenvolvedoras indies falaram o mesmo O Snake Pass foi muito rápido para desenvolver NBA Playgrounds, a galera teve um curto espaço de tempo para desenvolver Está faltando coisa ainda que é online, mas eles vão lançar, mas eles conseguiram lançar junto em um período muito pequeno Outras desenvolvedoras também enalteceram a facilidade de portar e desenvolver seus jogos A única que falou mal foi a desenvolvedora de Rhyme, que é Tequila Studios, mas Rhyme é bem polêmico, a gente sabe que nem sempre as facilidades que a plataforma dá Seja em engine, em bibliotecas, em APIs, etc, depende também da codificação do jogo Se o jogo tiver um monte de gambiarra lá não vai adiantar muita coisa Então todas elas falaram bem, e o último avançamento foi do Rocket League A desenvolvedora de Rocket League chegou e falou que foi muito fácil desenvolver Teve até uma parada lá que o cara queria mostrar um negócio, mas falou assim Pô, a gente não está em tempo de mostrar, e quando foi perguntar para a equipe, falou Não, a gente fez isso com uma semana de folga, porque foi tranquilo de fazer O pessoal de Rocket League ficou bem surpreso também com a capacidade de desenvolver para o Nintendo Switch E agora, o cara da Ubisoft também falou a mesma coisa Ele falou aqui, nós estamos realmente surpresos como fácil foi desenvolver para o sistema Como fácil é desenvolver para o sistema é Eu não sei como vai soar isso como um fã da Nintendo da Ubisoft Mas nós obtivemos o kit de desenvolvimento e colocamos a Snowdrop Engine lá no Switch E as duas se entenderam assim perfeitamente, sabe? A Snowdrop Engine é uma engine que está sendo utilizada para muitos jogos da Ubisoft O último jogo foi o South Park, que todo mundo conhece, né? Quem conhece é um RPG bem apegada ao humor ácido da Ubisoft de ser, né? E essa engine é bem versátil e rapidamente eles não tiveram praticamente problema nenhum para desenvolver Lembrando que essa, a Snowdrop também foi baseada nela Nessa engine foi feita o The Division, o South Park antigo e o novo E também um novo jogo que também foi anunciado pelo Switch, que é o Battle for Atlas Não, Barrel Link, não, Starlink Battle for Atlas, tá? É um jogo bem bonito também Então tá aí mais um pronunciamento agora de uma empresa grande, que é a Ubisoft Falando que sim, o Nintendo Switch de fato é facilmente programável Você pegar lá um jogo, portar para o Switch, programar para o Switch E até mesmo adaptar uma engine para o Switch é muito simples Como foi com a Snowdrop, que parece que foi, encaixou perfeitamente Foi feita um para o outro e eles não tiveram problema nenhum para desenvolver para o sistema Então isso aí é mais uma prova Que se não tem jogo Toy Party, não tem jogo adaptado para o Switch Logicamente se o jogo for mais leve, né? É porque a empresa não quer fazer por algum motivo Seja estratégico, seja por medo de não vender no Switch, enfim, né? Então, muitos jogos Toy Party poderiam estar saindo para o Switch sim Se as empresas quisessem adaptar suas engines ou então quisessem fazer o port Mas falta aí um pouquinho de boa vontade, digamos assim, da Toy Party para lançar seus jogos Beleza, galera? Vamos nessa iniciação, vamos entrar em outro, que é de jogo Gear Club Unlimited Saiu um tease trailer para o Switch Para quem não sabe que jogo é esse, esse é um jogo de carro Eu fiz aqui um vídeo, no passado, referente aos jogos que a publisher Microids iria trazer para o Switch Seria o Siberia, tanto o 3, que é o mais novo, quanto os anteriores Trairia também o Flashback E também teria esse Gear Club Que é um jogo de carro bem legal, corrida Tipo, no estilo arcade Que você não só corre, como você também consegue customizar o seu carro Você consegue customizar a sua garagem Eu vou deixar passando aqui o trailer do jogo O jogo é muito bonito Ele foi lançado para dispositivos móveis E vai sair uma versão definitiva É, uma versão Unlimited Para o Nintendo Switch até o final do ano E esse tipo de jogo é muito bem-vindo para o console Porque é um jogo de corrida nesse estilo Com gráfico realista Bem bonito Que não tem, hoje não tem Não tem jogo desse tipo no Switch Tá travando um pouquinho, galera? Porque o meu computador tá meio zoado, tá? Não é o vídeo não, é o computador Então, acho que vai agregar bastante A galera vai gostar De ter um jogo no estilo Need for Speed No estilo Forza Horizon Para o Nintendo Switch E podendo jogar onde quiser Provavelmente fazendo uso dos Joy-Cons de lado Para poder jogar two players É bem legal Tomara que tenha suporte à internet e tal Deixa eu passar aqui um pouquinho o vídeo Ah, esse vídeo não tem Esse vídeo não mostra Mas você consegue customizar seu carro Você consegue customizar sua garagem Você consegue ter uma frota de carros ali Para poder correr É bem interessante esse jogo E será muito bem-vindo Vamos esperar, né? Para saber o valor Né? Que a Amicroid vai Na verdade quem desenvolve é a Eden Games Mas quem distribui é a Amicroid Vamos ver o valor que vai vir Para o Nintendo Switch desse jogo Beleza? Saindo de jogo Vamos falar sobre atualização do sistema Nintendo Switch atualizou o sistema, galera É... Eu não lembro qual o número da versão Mas teve uma atualização Essa atualização do Switch O que aconteceu? Ele corrigiu um problema Na bateria Lembra que eu fiz um vídeo específico com a bateria Que tinha gente falando que a bateria estava lambendo Tipo 99, 92, 67, 67, 67 A gente tinha uma conclusão que Na verdade não é a bateria que estava com problema Mas sim o medidor de bateria Então A Nintendo lançou um patch para corrigir esse problema Né? Só que tem uma questão Se você já tem esse problema Esse patch não corrige Ele só evita que venha dar o problema Novamente, você já corrigiu Ou se você não tem o problema Evita de dar o problema Né? Então Esse patch serve para isso Ah, eu abri a notícia certa Tá? Por isso que eu tinha aberto a notícia errada E se você já está com problema Ó, o patch é 3.0.1 É... A versão do Switch Se você já está com problema Você vai ter que fazer uma parada meio bizarra Mas é compreensível essa parada bizarra Porque não é algo assim Único do Switch É quem tem Bateria E quem tem esse controle de bateria Que a bateria está descalibrada Esse é um processo para calibrar a sua bateria O processo sim é bizarro Mas não é algo exclusivo do Switch Acontece com outros dispositivos também Vamos lá Você precisa colocar o modo de alienação de nunca Para reproduzir na tela do console E para conectar a TV Conectar o adaptador A fonte No console Até que a bateria esteja totalmente carregada Que deve levar mais ou menos 3 horas Depois disso Que estiver tudo carregado Você deixa o console Conectado por mais ou menos 1 hora Depois que estiver carregado Você deixa ainda carregando Aí você desconecta o carregador Deixa o console ligado Exibindo o menu Home Até que a bateria esteja acabando O que deve levar mais ou menos 3 horas Depois quando estiver acabando a carga Você desliga o console Deixando o botão apertado Até aparecer as opções de desligamento E desligar o console mesmo E deixa ele desligado por 30 minutos Se não funcionar Você precisa repetir esse processo Quantas vezes for até funcionar Porque esse é um processo de calibragem da bateria A bateria precisa ser calibrada Para que funcione a informação Da porcentagem É chato? É Você vai perder um dia? Vai Mas essa é a forma de você resolver esse problema E não vai dar de novo Porque a correção A versão 3.0.1 do switch Foi para corrigir isso Para que não venha a acontecer Então se você já tem um switch Que não deu esse problema Tipo o meu Pode ficar tranquilo que não vai dar Se você tem um switch Que está com esse problema Faça esse processo E depois não vai ter mais nenhum problema Beleza galera? Então é isso aí Basicamente isso que eu tinha para trazer Nesse vídeo sobre o Nintendo Switch Espero que tenham gostado Se gostaram deixa daquele like maneiro Se não é assistido no canal Inscreva-se O canal de gameplay É a casa da Nintendo No YouTube brasileiro Que você fica por dentro De todas as informações Da Nintendo em geral Nintendo Switch Gameplays Vários tipos de vídeos diferentes De cast Podcast Aqui você se diverte Convida seu amigo também Que gosta da Nintendo Para participar do canal Rede social de inscrição Grupo no Facebook E também caixa postal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live ou gameplay Valeu Fui